Música Dançando, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir Brasil Vamos aplaudir, vamos aplaudir, venha pra cá, venha pra cá Venha pra cá gente, que emoção, que surpresa linda Que surpresa mais linda que foi surpresa Meu amigo Moura Júnior Um momento mágico mais uma vez Aqui no programa Sessão da Mais Vem pra cá Moura, vem pra cá por favor, vamos trocar de microfone Deixa entrar ali as mulheres, tem muita gente lá, cadê a Salete, cadê a Nilce Coisa linda gente, vamos aplaudindo, vamos aplaudir, sem parar, sem parar Tire a mão do bolso, é um momento mágico A presença da nossa Santíssima, a protetora, a nossa grande padroeira do Brasil A quem tem fé sabe, recorre e será atendida porque ela é a grande intercessora E claro né, aprendemos a admirar pela história linda de nossa Santa Sara Carli Que é a protetora, pelo menos, do ciganos aqui presentes Moura, vamos aplaudir mais uma vez os ciganos aqui presentes, vamos aplaudir Brasil Boa noite Moura, que momento que emoção, rapaz do céu Faz isso com o Dito Caipira não, que o Dito Caipira tá pra água, rapaz Boa noite, boa noite a todos vocês, boa noite aos ouvintes da Rádio Mais Pessoa que a gente não vinha né Mas eu aprendi uma coisa na vida, que é seguir a intuição A última vez que eu estive aqui, que combinamos de vir Eu combinei com a senhora, a sua esposa, de que iríamos prestar uma homenagem de uma forma diferente Não montamos a tenda do altar E eu segui a intuição de adentrar a este local Transportando nos andores as duas e mais Como fazemos, e o senhor já ajudou a carregar Nas festas ciganas, em homenagem a Santa Sara Cali Em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que vai acontecer em outubro Então seguindo a intuição, nós aqui estamos E vindo pra cá mais uma vez, chovendo E minha esposa lembrou Mais uma vez Todas as vezes que nós montamos a tenda Todas as vezes que nós adentramos e vemos o programa Sertão da Mais Chove, e isso tem uma explicação Primeiro, Santa Sara Cali sempre teve a sua vida ligada a água Ligada ao mar Onde ela foi jogada ao mar Numa embarcação com outras pessoas E foi salva Dessa situação E a água, ela vem pra limpar Ela limpa a poeira do planeta E ela também limpa a nossa alma, o nosso espírito Por isso, não reclamamos da chuva de hoje Eu quero parabenizar todos que aqui vieram nos acompanhando Estão todos aqui Se o senhor me permite Quero citar o nome aqui Por favor Vamos aplaudindo Nadia Casalova Vamos aplaudindo Samara Giovana Giovana Mário Fernanda Tá aqui a Sui Assistindo agora através do nosso site www.tucaipira.com.br Quer dizer que esse momento pra nós é um momento de muita alegria Muita fé, muita esperança E você falou que está chovendo Não Na verdade está derramando bênçãos aqui hoje No programa Sertão da Mais Com a presença dos ciganos Viu? É E pra nós É E pra nós é uma honra Podermos estar aqui Trazendo a imagem de Santa Saracali Que é padroeira de parte do povo cigano Nem todos os ciganos são devotos Cada um tem a liberdade de escolha Como nós sempre falamos Não podemos falar em nome de todos os ciganos O planeta Ele é muito grande E a nação cigana está espalhada por várias partes do planeta Falamos em nome dos clãs Ao qual pertencemos As nossas famílias E estamos aqui Representando essa energia de Santa Saracali E Nossa Senhora Aparecida Que também é nossa padroeira Ao qual o senhor também é devoto Graças E já esteve na festa Nossa Mãe de Deus E já está convocado pra outubro Carregar aquele andor Que aquele andor é pesado De Nossa Senhora Aparecida O senhor sabe que é pesado Eu pedi pra fazer um andor reforçado Mas eles exageraram Não foi o problema Com a Nossa Senhora Tudo fica leve Fica totalmente leve Muito leve Então hoje nós estamos aqui Com muita alegria Com muita satisfação Representando e trazendo A energia de nossa padroeira Que é Santa Saracali E depois Não queremos atrapalhar a produção Não Depois nós vamos ter a possibilidade É o contrário Vocês não atrapalham nada Vocês só vieram pra cá Pra embelezar ainda mais O programa de hoje Eu só vou me permitir Trazer o último cantor da noite O comercial E depois nós vamos arredar Como fazemos aqui E todos Todos Absolutamente todos Vão entrar no clima Desta coreografia Desta dança Desta alegria Que é a cultura cigana Tá certo? Tá certo E eu quero agradecer A doutora Iane Que o mundo teve iniciativa Montou uma mesa com frutas Porque todos os nossos eventos Nós temos aqui Uma mesa com frutas Que representa Cada uma tem a sua simbologia E que representa também Os elementos da natureza Acima de tudo Fartura Amor Felicidade Sorte Prosperidade Progresso Tá tudo aqui Alimento Do corpo e da alma E ficou bonito aqui Ficou bonito Pode ir pra aqui mais uma vez Essa beleza Essa simpatia A festa de vocês aqui Dez minutinhos Vocês assumem o programa Sertão da Vaz Tá certo Obrigado Brasil Vamos aplaudir Vamos chamar o nosso Fabiano Fabiano vem pra cá Fabiano Vem pra cá Fique à vontade Fique à vontade O palco é de vocês O palco é do nosso público O palco é dos nossos shows O palco é de tudo Mas eu quero fazer um agradecimento Muito especial Ao meu amigo Kiko Kiko muito obrigado Kiko Kiko hoje Do Simbalista É o que está patrocinando A janta pra nós Muito obrigado pelo carinho Meu irmão Meu parceiro Conheço o Kiko Desde quando cheguei Aqui no bairro pequenininho Hoje Se torna um grande empresário Aqui em Curitiba Obrigado Kiko Que Deus abençoe Tá bom Vamos aplaudir o Kiko Ali do Simbalista Chamar então O comercialzinho O Fabiano E o Cigano Completa O programa Sertão da Vaz É com você Meu querido Moisés Tchau 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 Tchau